E agora, gente, eu tenho o prazer de chamar um convidado super, super especial pra embarcar nessa nossa viagem, tá? Atenção, pantalovers! Vocês estão prontos para o fim do mundo? Diretamente de Paracambi, recebam com todo o carinho do mundo, Tiago Pantaleão! Parulho! Eu sei por que não deu nós dois Tentei, chorei, só sei que nunca foi Bebê, não fique mal, eu quero você, mas também quero todo mundo Minha fama é de mal, de dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer o meu coração que é você Desculpa por eu não te amar assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar tanto assim Desculpa por eu não te amar assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar tanto assim Desculpa por eu não te amar tanto assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia Alguém que te faça feliz, bebê Desculpa por eu não te amar tanto assim Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia Alguém que te faça feliz, bebê Desculpa por eu não te amar tanto assim